E já que estamos falando de equilíbrio, ó, Três Lagoas tem uma nova modalidade de transporte, exatamente, vamos falar de mobilidade urbana, que são os patinetes elétricos. Confere. Com certeza você que transita por ruas e avenidas já se deparou com um patinete elétrico rodando por aí. Além de sustentável, diminui o tráfego de veículos no trânsito, menos um carro, menos poluente na atmosfera. Mas a intenção dos patinetes não é essa, e sim facilitar a locomoção, como explica a empresária Deise Riso. Três Lagoas é o que eu sempre falo, viemos para somar, né, então nós vimos aí que Três Lagoas precisava de uma melhoria aí na mobilidade urbana e eu pensei, por que não uma mobilidade sustentável, né, bom para todos, bom para o meio ambiente. E apostei todas as minhas fichas nessa mobilidade, né, e que chegou aí e está sendo super bem aceita pelos Três Lagoenses. Eu estou super feliz, né, por isso. Os Três Lagoenses estão usando muito essa mobilidade, tanto para o lazer quanto para a mobilidade mesmo, né. Tem até uma frase que a gente fala e que é muito legal, que flipon não é só para diversão, é mobilidade também. Então isso é muito importante também frisar, né. Os patinetes elétricos são uma excelente alternativa de mobilidade para pequenos percursos até 10 quilômetros. Dependendo para onde é o seu destino, ir de patinete elétrico sai mais em conta e sem mencionar o lado divertido de se andar pela cidade. Sim, claro, além de ser uma mobilidade, né, a gente consegue falar que é uma diversão também, né. O preço custa R$3,20 o desbloqueio e R$0,50 o minuto. Então vamos supor que uma corrida de 10 minutos, o usuário vai gastar R$8,20, que seria R$5 da corrida e R$3,20 o desbloqueio. Então é uma micromobilidade aí, você faz pequenas e médias distâncias. E se o usuário também preferir fazer uma longa distância para um lazer, né, ir do shopping, vir do shopping para a Lagoa ou ir da Lagoa para o shopping, é uma diversão também, né. Então, eu acho que junta tudo, né, mobilidade, diversão e um preço acessível, né, para o usuário, né. Ele é moderno, se parece com um brinquedo, mas é um veículo de locomoção. Para acioná-lo, basta baixar o aplicativo, fazer a leitura do QR Code e transitar pelas ruas de Três Lagoas. Vale ressaltar que ele também tem um limitador de velocidade e uma capacidade de carga. É extremamente proibido de andar duas pessoas. A intenção do patinete elétrico não é competir com outros veículos, e sim oferecer uma nova forma de se locomover nessa cidade que é plana e bela de ser contemplada. O patinete é moderno e conta com um motor elétrico de 600 watts. Também tem lâmpadas LEDs e só funciona com o aplicativo que você deve baixar no seu smartphone. Outro ponto que você deve ficar atento são os pontos onde os patinetes podem ser entregues. Quando o usuário baixar o aplicativo da Flipon, ele vai ver vários pontos roxos no mapa. Isso nós chamamos de geocerca. Então, o patinete só liga e desliga dentro da geocerca. O usuário pode pegar o patinete aqui na lagoa, ele vai até o shopping, o shopping é um ponto de geocerca, chegando no destino dele, ele desliga o patinete e deixa lá. Ele pode também utilizar o patinete em todas as Três Lagoas, ele vai pra onde ele precisar. Porém, na hora de desligar, ele precisa estar dentro de uma área de geocerca. Com todos esses pontos positivos, é preciso que o usuário tenha consciência sobre a utilização do patinete elétrico? É uma mobilidade, mas o usuário precisa ter consciência na utilização dele, por isso que a gente recomenda quem tiver capacete, pode estar utilizando, pra sua própria segurança mesmo. Pra utilizar o patinete é bem simples, na verdade o usuário desbloqueia o patinete, ele liga, mas ele não começa a andar. Então, pro usuário começar a andar com o patinete, ele precisa impulsionar, então ele impulsiona duas vezes com o pé, aperta o acelerador e o patinete vai. Claro, ele precisa ali ter um equilíbrio, mas o patinete é robusto, é um patinete que te dá um equilíbrio fácil, não é uma mobilidade que vai fazer você cair com facilidade.